E como não ser grata a vocês Como não estar aqui agradecida demais a vocês Pelo carinho Pela presença de cada um, tanto os meninos quanto as meninas Que estão aqui comigo Pelo feedback de vocês que é grande Quando eu posto um vídeo Ontem eu postei um vídeo de perfumes com cheiro de rica importados E todo, nossa, foi uma, sabe Uma satisfação muito grande pra mim Vocês não fazem ideia do quanto vocês me fizeram feliz Do quanto vocês, sabe, a emoção De receber aquele carinho que eu recebi ontem E continuo recebendo, né Então eu queria dizer a vocês que é tudo recíproco, gente Vocês são os presentes na minha vida Eu sou eternamente grata a cada um de vocês Que entra aqui nos comentários A cada um de vocês que entra aqui, mas que não comenta Tem gente que vem, mas não comenta Então eu sou eternamente grata a cada um de vocês Muito obrigada, de coração mesmo Que Jesus abençoe a cada um de vocês O lar de vocês, a casa de vocês, a família de vocês E que vocês continuem sempre assim, gente Esse carinho comigo Que o que eu puder fazer também pra retribuir Eu vou fazer, tá Então a pedidos O vídeo que eu trago aqui hoje São os perfumes com cheiro de rica nacionais Lógico, né, meu bem Porque o pedido de vocês aqui Nesse canal é uma ordem E Suzy faz assim com o maior prazer Com a maior satisfação, tá De antemão, se você que tá em casa Tá aqui me assistindo Caiu de paraquedas Chegou agora, meu bem Se você achar que eu mereço a tua inscrição e teu like Já deixa aqui embaixo Nessa barrinha vermelha Tá aqui ou tá aqui, né Se inscreve aí pra não perder as novidades Que eu vou ficar muito agradecida Da presença de vocês aqui comigo, tá Muito obrigada E sejam todos muito bem-vindos Que estão chegando agora O meu nome é Suzy Pra quem não me conhece, né E é isso Perfumes de hoje Perfumes nacionais Com cheiro de riqueza Com cheiro de mulher rica E o primeiro que eu vou falar pra vocês Gente, é uma amostra que eu tenho Eu tinha essa amostra aqui faz tempo Mas eu quis dar essa dica pra vocês Que tá em casa Às vezes não conhece Às vezes tá perdida assim Né Que é o Velvet Premium de Eudora Vou transformar esse bichinho aqui No 100ml, gente Que coisa maravilhosa Velvet Premium de Eudora É aquele que tem aquela embalagem dourada É um oriental floral, né É um perfume assim Com a fragrância muito Mas muito elegante Muito Tem cheiro e pinta, né De perfume caro Passa aquele ar assim de riqueza Lógico que passa Tá, gente Tem um corpo floral muito gostoso Com um toque de baunilha assim, sabe Super diferenciado Extremamente sofisticado E que em mim Em mim Na minha pele Eu passei aqui, ó Em mim é talcou E vocês sabem aí Quem me acompanha sabe Que eu gosto muito de perfume atalcado Por isso que eu vou transformar Esse bichinho aqui Num de 100ml E vou, ó A próxima oportunidade agora Que eu vou fazer a compra de Eudora Esse Velvet Premium Eu quero para mim Muito maravilhoso, gente Tem um corpo assim Floral Com toque adocicado E aquela suavidade da íris Deixando aquela coisa talcada assim Que em mim ficou super talcadinho Muito gostoso Ai, muito, muito, muito Eu me apaixonei, gente Eu quero Velvet Premium de Eudora É um perfume sofisticado Que passa um ar de riqueza Tem uma fixação e projeção boa Eu testei aqui Mas já dá para ver Que ele tem uma longevidade boa E uma fixação boa, tá, gente Então vale a pena Velvet Premium de Eudora Linda Aquele da embalagem dourada Assim, redondo Lindo Acho que Eudora Vai reinar por aqui hoje, tá O segundo que eu vou indicar Para vocês Que tem cara e pinta De mulher rica Tem Ai, que cheiro bom Gente Não lembra essas coisas do ouro Olha a embalagem desse negócio Aureen Gold De Eudora Tá É um floral Com fundo amadeirado Muito, muito gostoso E em mim Ele fica isso o dia inteiro E ele passa esse ar de elegância De riqueza Ele passa esse ar de sofisticação É um perfume que exala horrores Em mim exala muito bem, tá Tem um cheiro muito precioso Não é à toa que a embalagem lembra ouro Né É um perfume nacional Assim, mas com um toque nobre Aquela coisa arrumada Aquela coisa chique Tem um toque nobre nesse perfume Muito gostoso, gente Tem um toque de flores nele Ai, realçada assim pelas notas De Eu posso dizer a vocês assim Com garantia De que ele tem um fundinho Meio atalcado também Tá Tem um toque das flores Realçada com alguma coisa Com a íris aqui Que dá pra sentir essa coisa Do atalcado, tá E o fundo amadeirado Que perfumão, gente Que perfumão O Aureen Gold De Eudora Desde a embalagem É um luxo Já representa a riqueza, né Ele é maravilhoso O cheiro E essa coisa do atalcado Da íris Com as flores Com a nota amadeirada Me encanta, gente Me encanta E eu fiquei fascinada Com esse cheiro desse perfume Ele é muito maravilhoso E tem cheiro de mulher rica Com certeza Né A gente sabe que mulher rica Como eu já falei Não é só o dinheiro Né A mulher rica é aquela humilde Aquela educada Aquela mulher que passa sofisticação É aquela mulher que tem aquela Né Aquela coisa Aquela aura boa Aquela energia boa Tanto cheirosa Quanto bonita E isso pra mim É a mulher rica, tá, gente Não vamos rotular também assim Ah Teve pessoas que não entenderam Falou que A impressão que eu tive É que, sabe Se ofenderam com os perfumes Que eu dei a dica Pra mulheres ricas Mas, gente Leva a vida com mais leveza As pessoas se apegam Com muita seriedade a tudo Vamos viver Pelo amor de Deus, né E andar cheirosa Com cara de riqueza E esse aqui é um dos que passa Essa pinta aí de rica É o Aureen Gold E passa com certeza, gente E não adianta o pessoal reclamar Que é um título que todo mundo gosta É um assunto que todo mundo gosta Quando a gente aborda aqui no canal Tanto aqui quanto em outros vídeos Que eu já vi Todo mundo gosta E o feedback é grande Então não adianta chorar O povo é que o povo gosta E a maioria é que vence, né, gente O segundo que eu vou falar aqui É um que já tá descontinuado Pelas revistas da Avon Mas eu acredito que no Mercado Livre Vocês não encontrem ainda Que é o Outro Spoken da Ferg Eu não gosto de falar muito De perfume descontinuado Mas esse aqui, gente Pra mim é um nacional com cara de rica Que é o Outro Spoken da Ferg, gente Ele é muito maravilhoso Esse perfume aqui é o Oriental Madeirado Ele é de celebridade, tá Daquela cantora Ferg, olha A embalagem é assim, toda negra Não é linda a embalagem, gente? Ah, é fofo Pena que saiu de linha Ele lembra muito, muito Quem tá em casa e conhece o Ana Rigi Da Juventil Sabe que o Ana Rigi é um perfumão É um clássico aí, né Da perfumaria E o Ana Rigi é maravilhoso E esse perfume aqui em mim, gente Esse Outro Spoken Ele fica idêntico ao Ana Rigi Da Juventil em minha pele Por isso que eu acho que eu amo Tanto esse perfume Que no passado eu usei muito o Ana Rigi E aí quando eu abri Que eu senti esse perfume Esse meu aqui Acho que tá por aqui, ó Tem uma nota de tuberosa aqui Fascinante nesse perfume E ele é muito gostoso, tá É aquele tipo de perfume Que você passa, minha amiga E chama atenção por onde você passa Deixa um rastro assim Muito gostoso, tá Tem nota de tuberosa Tem nota de flor de laranjeira Tem... O que mais? Tem um toque assim De frutas vermelhas É um perfume Eu acho ele exótico, tá Eu acho o Ana Rigi exótico E esse aqui Por parecer tanto Por lembrar tanto Tá Eu não sinto falta De ter o Ana Rigi Porque ele se parece muito Ao Ana Rigi da Juventil, gente Então esse aqui é o Outro Spoken Pena que foi descontinuado Eu não sei porque que eles fazem isso Porque que eles tiram de linha Umas coisas tão maravilhosas Igual essas aqui E é um perfume que eu acho Que tem tudo Com cara de rica Assim, com cheiro de rica Né E passa aquela coisa assim Sensual, sofisticada na mulher É bem feminino E eu indico muito pra vocês Se vocês procurarem No mercado do livro Eu acredito que vocês ainda encontrem Porque ele é muito maravilhoso, tá O Ferg O Outro Spoken da Ferg Muito bom O quarto que eu vou indicar pra vocês É o Glamour Não poderia ficar de fora não, gente Não poderia Glamour é um floral frutado assim, sabe Muito bom Usei muito ele Olha que cheiro bom, gente E o pessoal fala Que ele tem uma fixação baixa Eu não Eu concordo Não é tão como era, né Eles mudaram Eles reformularam Mas ele ainda continua bom, gente Eu não tenho o que reclamar Que esse perfume aqui na minha pele, não Muito E agora no inverno, então Eu não tenho muito o que reclamar dele, não, tá É um perfume que tem um ar super elegante É um perfume que tem um ar charmoso Né Ele tem ameixa, íris Tem flor de laranjeira na composição dele E é um perfume que passa esse ar de sofisticação De elegância Esse ar de mulher arrumada De mulher chique É um nacional Tá diluído, tá Tá reformulado, tá Mas ele continua gostoso Eu não vou reclamar desse perfume, não Porque ele é muito gostoso Passa esse ar elegante É muito sofisticado esse perfume, gente Glamour de o Boticário aí Se você tiver a oportunidade de passar Nas lojas do Boticário Conheça Que você vai ver que coisa gostosa que é E muito elegante, tá Tem uma coisa assim Charmosa nesse perfume Que me atrai E eu gosto muito, tá Um outro que eu vou colocar aqui, gente Já é assim Um pra mulher rica Pra aquela mulher rica Que gosta de chegar chegando Que gosta de passar mesmo E deixar o rastro dela Que é o Faro Infinity De Avon Né Um floral frutado O que que eu vou falar desse Faro Infinity aqui Já falei tudo sobre ele Porque é um dos queridos assim Da Avon E é um dos que eu não me desfaço De jeito nenhum, gente Faro Infinity É um nacional Com pinta de perfume importado Sofisticadésimo Sensual Tá É forte Você tem que passar com menos borrifadas Usar em dias mais amenos Com muito cuidado Porque ele gruda Em tudo que é lugar que você passa Ele tem uma fixação boa E a projeção é absurda Tá Então esse aqui já é pra cá É cheiro de rica mesmo Aquela rica que gosta de chegar chegando De tá cheirosa De por onde ela passar Ela deixa o rastro dela, gente Esse aqui é o Faro Infinity Ele tem bergamota É Baunilha Jasmine Por aí vocês tiram As maravilhas que tem Nesse perfume aqui, gente Faro Infinity Eu não poderia ficar de fora Porque é um perfume Hiper mega maravilhoso É um querido aí Acho que de todas as mulheres Se não for de todas A maioria gosta Né Um perfume super aprovado Pela As meninas Aí os meninos também gostam, né E eu amo demais Faro Infinity Gente, pra mim tem cara De rica Cheiro de rica Deixa você cheirosa O dia inteiro E com aquela coisa assim Elegante, tá Eu gosto demais Do Faro Infinity Muito bom O outro que eu vou indicar Pra vocês É o Que é Suzy É o essencial exclusivo De Natura Aquele do frasco leitoso Maravilhoso Olha Que coisa mais linda Mais cheia de graça Né Esse aqui, gente É aquele tipo de perfume Que realça a tua beleza Tá Ele realça a beleza da mulher Ele realça a sofisticação da mulher É um perfume assim Sabe Que te deixa cheirosa Por longas horas Aquele cheiro floral Muito, muito bom Ele tem uma base floral Corpo floral E é um perfume Que eu indico muito Pra vocês que estão em casa É o essencial exclusivo Floral De Natura Gente Natura arrasou Nesse lançamento aqui Do ano passado E eu acho Que ele tem um elegante Um ar de mulher Sofisticada Um ar de mulher fina Sabe Que não tem aquela projeção Absurda Mas deixa você perfumada Por longas horas E é isso que a gente espera Né, gente De um perfume De um perfume na nossa pele Né Tanto faz ele nacional Quanto faz ele importado É isso que a gente quer A gente quer sinta cheirosa Que passa esse ar De feminilidade E esse essencial exclusivo floral Ele consegue fazer isso Na pele, tá Muito gostoso, ó Top de linha O outro que eu vou indicar também Já é um bem querido aqui Por mim Que já falei muito sobre ele Que é o Luna Luna tem cara de riqueza? Tem Tem cheiro de mulher rica? Tem É um perfume nacional Poderoso Quem tem ele em casa Sabe do que eu tô falando Que é um perfume muito bom Perfume que tem um ar Ai, gente Gente, o Luna Rosé eu gosto Porque é uma coisa fresca Assim pro dia a dia Totalmente dia a dia Agora esse Luna tradicional aqui Ele me ganhou, gente Muito gostoso Ele tem uma combinação De patchouli Com alguma coisa, sabe Frutal Muito gostosa Assim, muito envolvente E ele não tem a projeção também Ó, absurda Não tem aquela projeção absurda Que vai pra onde você passar Vai deixar aquele rastrão, tá Mas ele vai te deixar perfumada também Porque ele tem uma fixação boa E ele tem esse ar sofisticado Ele tem esse ar, sabe De requinte, assim Ele tem ar de mulher arrumada De mulher que Que tá no escritório lá Toda de terno, sabe Trabalhando muito cheirosa Ele passa isso pra mim Esse Luna tradicional de natura, gente Perfumão aqui, ó É um prazer ter ele aqui comigo Porque era um perfume assim Que eu já queria muito E aí quando eu comprei ele Eu fiquei muito feliz, sabe Muito cheiroso Muito envolvente Um cheiro floral, assim Muito gostoso Com um toque docinho Com a coisa do patchouli, sabe Só que o patchouli não é tão forte Não grita tanto Mas é uma mistura muito envolvente Muito gostosa Que eu indico pra vocês Que estão em casa Tá? O outro que eu vou indicar pra vocês É o Edieldora Eu tinha colocado ele No vídeo de perfumes importados Mas trouxe novamente Porque é um perfume nacional Tá, gente? Tem pinta de perfume importado Que ele lembra muito O Coco Mademoiselle de Chanel Lembra demais Se parecem demais Eu nunca vi tanta semelhança Entre um e outro Gente, é muito parecido E esse aqui tem uma fixação Maravilhosa na pele Já vi comentários aí De meninas dizendo Que ele gruta mais Do que o próprio Coco Mademoiselle Então acho que é um perfume Assim, que você deveria investir Porque ele é muito maravilhoso É um chip remadeirado Assim, muito, sabe? É aquela coisa elegante É um perfume que dá pra você usar Qualquer hora do dia Pra qualquer ocasião também E é uma coisa assim Que vai te deixar perfumada Por várias horas Gente, esse aqui é aquele de bolsa É o rolãozinho, ó Tem um rolão aqui na ponta Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá? E você passa aqui atrás das orelhas No pulso Onde você quiser E você pode levar na bolsa A praticidade é grande Você levar um perfume na bolsa Assim, toda hora Se você quiser Você pode se repor, né? E ficar cheirosa O dia inteiro, gente E de Eudora Eu indico muito pra vocês Que estão em casa Você que não conhece ainda Tenta experimentar Com alguma consultora de Eudora Que vocês vão ver Que maravilha Que é esse perfume aqui, gente E lembra muito O Coco Mademoiselle Se você que tá aí Não quer investir tão caro No Coco Mademoiselle Se joga nesse aqui, ó E de Eudora Que vocês vão gostar Quem gosta aí Dessa coisa do perfume fresco Floral Pro dia a dia Que é essa característica Que o Coco Mademoiselle tem E o E de Eudora Sempre tá chegando muito próximo E eu fiquei encantada com ele, tá? Um outro que eu tenho aqui Que eu vou indicar pra vocês Que eu acho que tem pinta E cheiro de riqueza Que é o Diva, gente Diva de Eudora Vamos não falar desse perfume, né? Eudora reinou E vai continuar reinando Porque eu gosto muito Dessa Da qualidade dos perfumes de Eudora E o Diva, gente O que que eu posso dizer? Já vi gente comentando As meninas comentando Suza, o Diva grudou o dia inteiro em mim Já vi pessoas comentando Que o Diva não gruda quase nada, né? Então fica aquela dúvida É ou não é? Como não? Como é? Como não? Como é? Mas é um perfume bom, né? Independente da fixação e projeção Ser diferenciada em cada pele aí É um perfume bom É um perfume cheiroso É um perfume Com toque doce Adocicado Muito gostoso Ele lembra muito O Black Opio O Diva e Salohan Quem tem o Black Opio aí em casa Né? E for comparar com o Diva Vai tomar um susto Porque ele lembra muito Se parecem demais E é um dos perfumes queridos E eu adoro aqui, gente Eu gosto muito do Diva, tá? A fixação dele na minha pele é mediana Não tenho o que reclamar É... Não tenho... Essa questão de fixação Eu não tenho muito o que reclamar disso não, tá, gente? E... O cheiro é maravilhoso O cheiro é adocicado Uma coisa assim da baunilha Ai, muito gostoso, gente Muito, muito Diva de Eudora Preço bom nas revistas de Eudora E eu indico muito Tem cheiro de riqueza Tem cheiro de mulher rica Aquele cheiro daquela mulher cheirosa, arrumada O Diva me passa isso, tá, gente? Toda vez que eu uso Eu consigo sentir isso com ele E é um dos queridos também Que tá aqui comigo, tá? E por último O que eu vou indicar pra vocês aí É do Avon Que é um floralzinho Muito floralzinho Não, floralzão mesmo Um floral muito gostoso Marcante Tem uma pegada assim, suave, sabe? Mas porém marcante Que é o Femme Femme de Avon É muito gostoso, gente Esse perfume tem uma fixação ótima A projeção é mais ou menos assim De uma hora e meia, duas horas Mas a fixação dele é ótima Deixa você perfumada por longas horas Assim, tá? E... E é um floral muito gostoso Que eu indico muito pra vocês que estão em casa Eu falei muito dele aqui Que é o Femme de Avon, gente Como eu não gostar desse aqui? Que floral maravilhoso Um floral sutil Aquela coisa arrumada, tá? É aquela coisa... É sutil, mas porém que marca Por onde você passa Te deixa perfumada Te deixa aquele rastro assim Elegante De sofisticação Que é isso que a gente entende Como mulher rica, né? Eu pelo menos entendo assim E é muito gostoso, gente Nas revistas do Avon Do Avon você encontra esse perfume aqui E ele é muito maravilhoso Que é o Femme, né? Do Avon aí Quem tem em casa também Acho que deve aprovar o que eu tô falando Porque é um perfume muito bom, tá, gente? E o frasco é lindo E passa esse cheiro de rica Esse ar elegante Esse requinte, sabe? E como não amar, né? Como é que a gente não ama perfumes? Eu amo perfume, gente Dificilmente você vai me ver aqui falando mal De um perfume Porque acho que Cada perfume tem Tem uma proposta Cada perfume foi feito Numa proposta diferente, né? Se fosse assim Se não fosse assim Seria todos iguais E não são Cada um tem uma história É igual a nós É igual as nossas mãos São dez dedos São nossos, né? Mas tudo diferente, ó E mesmo assim Acho que é com a história do perfume, né? Nós temos dois lados também Um é diferente do outro Um é maior que o outro Sempre alguma coisa diferenciada, né? Então por que os perfumes Teriam que ser A história do perfume A fabricação do perfume Teria que ser Tudo na vida tem essa coisa diferenciada Né? E com os perfumes não é diferente, né? Cada um tem uma proposta Cada um tem sua característica Cada um tem sua história E é isso que a gente se apega E é isso que a gente ama tanto E é um mundo que tá crescendo muito Da perfumaria E a gente ficando cada vez mais apaixonada, gente Eu pelo menos penso assim, tá? Então foi isso Tô ficando por aqui Com mais um vídeo de perfumes nacionais Com cheiro e cara de mulher rica E eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um like Positiva o vídeo Se inscreve no canal Como eu já pedi, né? Se você achar que eu mereço a tua inscrição Muito obrigada Se inscrever e ficar por aqui comigo E eu só tenho a agradecer demais a vocês O carinho e o feedback Que é grande Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Mil beijos no coração de todo mundo Até os próximos vídeos A gente não vai demorar muito Porque Suzy agora tá virada numa doida Pra botar vídeo Não é bota mesmo E é isso Porque o dia que eu não faço vídeo Que eu não gravo vídeo Pra estar próximo a vocês Me dá um vazio aqui no coração Me dá um vazio E eu gosto muito É uma coisa que eu faço por amor E eu gosto muito de estar aqui com vocês Tá, gente? Beijos Tchau 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 Tchau